Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer esta estrela de tecido muito simples e fácil de fazer. Que serve como decoração para a época natalícia. Se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo que ao clicar todas as vezes que eu editar um vídeo vocês recebem uma notificação e ficam a par dos tutoriais e partir com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? É necessário dois tecidos diferentes com o padrão natalício. O molde é um prato que tem o diâmetro de 20 centímetros. O tecido tem que ser um pouco maior que o prato. Caneta de tecido, agulha com linha da cor do tecido, a minha é vermelha, fio para poder pendurar e também uma agulha. Botões decorativos, eu escolhi estes mas é só necessário um e ainda não sei qual é que vou colocar. Tessoura, alfinetes, máquina de costura e ferro de engomar. O prato tem o diâmetro de 20 centímetros, se tiver 21, 22 também não há problema. O tecido vai ficar direito com direito e vou colocar o prato para baixo e arriscar com a caneta de tecido. Vou alfinetar e vou recortar pela marcação. De seguida vou à máquina de costura. Vou costurar em toda a volta, deixando ficar uma abertura, mais ou menos 3 dedos para poder virar. Vou iniciar rematando e finalizando também rematando. Já está cozido, deixei esta abertura para poder virar. Antes de virar, convém fazer aqui uns pequenos cortes em toda a volta. Eu como tenho a tesoura de zig-zag, eu vou cortar. Aqui não corta. Agora vou virar. Com um pauzinho eu vou arranjar. Passar a ferro e vou meter esta abertura para dentro. Já passei a ferro. De seguida vou à máquina de costura e vou cozer em toda a volta. Posso optar por um ponto normal ou decorativo. Fica ao vosso critério. E vai fechar também a abertura. Eu vou cozer com um ponto decorativo. Neste caso vou cozer com linha vermelha em cima e linha branca em baixo. Já cozi por todo. O meu ponto decorativo. Vou ter que escolher a parte que vai ficar para fora ou para dentro. Eu vou optar pela parte branca que vai ficar para dentro e a parte vermelha para baixo. Preciso de saber os meios de cada lado. Vou dobrar. Vou dobrar a meio. Vou vincar com o dedo e marcar com a caneta de tecido. Vincar. Vou abrir e vou marcar aqui por dentro. E aqui também. Portanto fiz este. E agora vou dobrar deste lado também. Vou vincar aqui um pouco a unha. Este também. Vou abrir e colocar aqui a marcação. E neste também. Ficando os quatro marcados. Uma agulha com linha dupla. Neste caso eu escolhi vermelho. E com um nó na ponta. Vou iniciar aqui de dentro para fora. Mesmo aqui na beirinha. Assim. Na marcação. Vou agora novamente de dentro para fora. Colocar assim a linha. Para poder dar um nó. E puxo. Eu iniciei aqui. Agora vou ao encontro deste. Para poder unir. Dentro para fora. Mesmo na pontinha. Unir. Também dar aqui um pontinho de arremate. A linha está aqui fora. Vou metê-la aqui. Do lado. Do lado esquerdo. Puxo. A linha. Está no meio da argolinha. E agora vou puxar. E já está bem preso. Agora vou a uma destas. E vou também. Dentro para fora. Vou puxar para poder unir. Vou abrir este lado. Colocar aqui na marcação. Que é o meio. De dentro para fora. Na beirinha. Vou juntá-los. Todas as marcações. Para poder ficar certinho. Podem ver. Assim. Aqui convém um dedal. Para poder ajudar. Agora eu vou colocar aqui entre os quatro. A linha vou colocá-la deste lado. E puxo. Ficando aqui os quatro unidos. Vou fazer novamente. Novamente. E mais uma vez. E agora vou cortar. Vai ficar assim as quatro. Vou arranjar. E esta parte vou dobrar. Portanto. Vou colocar assim. Averto uma com a outra. Prendo. Esta parte de cima. Vou dobrar para fora. Meto este dedo aqui. E este. Faço assim. Para poder dobrar. Ficando assim. Vou fazer igual a estes. Vou abrir. Juntando os dois. Seguro com este dedo. E agora este. Puxo. Para fora. Arranjar. Para ficar direito. Abro. E ponho este para fora. E dobro. Abro. E meto o dedo. Fica para fora. Está quase pronta. Fica assim. Agora tenho que optar por um botão decorativo. Portanto. Pode colocar aqui. Uma estrela. Ou o azubinho. Acho que vou optar pelo azubinho. Mas antes de colar. Vou buscar esta agulha. Tem o fio. Deste fiozinho. Para poder pendurar. Vou enfiar agora aqui na parte de trás. Aqui na parte de cima. Assim. Vou enfiar novamente pertinho. Para baixo. Vou arranjar aqui com um pãozinho. E agora vejo a altura que quero. E vou dar um nó. E puxo para cima. E agora 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 é só colar aqui o botão. Eu vou colar aqui com cola pano. Podem colar com qualquer cola. Está finalizada. Muito fácil de fazer. Fica muito bonita. Para vocês poderem pendurar na árvore natal. Até poder oferecer. Como viram. É muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. E se gostou. Não esqueça de clicar em gostei. E deixe ficar o seu comentário. Muito obrigada. Por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinho. Beijinhos.